Escuta isso pra você adorar com vontade Esses grandes modinhas não querem ter marca, meu querido Esses grandes modinhas não querem ter aquilo que eu e você tem Porque quem se levanta para nos perseguir mal sabe Que no período da perseguição dele, pra Deus é o período do nosso crescimento Mal sabe ele que quem persegue a gente aqui na terra Tá abrindo brecha lá no céu pra Deus derramar poder pra gente Quando o rei Ixon vai se levantar no meio do território do Egito Dando uma ordem ao povo hebreu, ele vai dizer Pode redobrar o período de trabalho pra esse pessoal Manda que eles venham trabalhar mais O que acontece? Nem as parteiras eles conseguem segurar Por quê? Porque as mulheres vão dizer As mulheres hebreias, antes da gente chegar Já danão os filhos O que é isso? Antes de alguém se levantar pra querer destruir o teu sonho Deus já tá te dando força pra você criar ele Porque a palavra de Deus pra alguém é essa Eu vou realizar o sonho na sua vida Desculpa Lembra quando no Bereshit Deus cria os céus e a terra? A frase no hebraico é essa Bereshit, Barak, Elohim No princípio criou Deus O que Deus cria, Rafael? No princípio Deus cria céus e terra completa pra mim No princípio Deus cria Céus e terra Criando céus e terra Ele vira o Espírito Santo dizendo Rafael, é top, eu vi o S em casa E façamos o homem a nossa imagem Céus e terra Vira pra quem está do seu lado e diga Se você der glória a Deus melhorar a mensagem Eu sou o momento da criação ainda está criando Quando ele cria ele diz Façamos o homem a nossa imagem Céus e terra Imagem Céus e terra Façamos o homem Deus cria Deus cria céus Cria terra Criou tudo Mas não foi de nome em nada Ele diz a Adão Adão, eu criei Mas quem vai dar nome a alguém Eu criei é você Deus está dizendo O teu projeto Eu vou realizar Mas quem vai dar nome pro teu projeto É você Deus está dizendo pra alguém aqui Volta a sonhar de novo Porque eu vou realizar Vou entregar na sua mão E você